Olá, boa tarde, boa noite e bom dia. Eu me chamo Marisa, sou uma enfermeira e uma empreendedora digital. No vídeo de hoje eu vou falar exatamente com você, colega da enfermagem e com você, colegas da área da saúde. Esse vídeo é muito especial porque é um convite exatamente para vocês da área da saúde. Por que para vocês da área da saúde? Porque eu como enfermeira eu conheço a nossa dinâmica, eu conheço exatamente a dinâmica dos profissionais da área da saúde. A gente sofre muito, a gente trabalha muito, a gente simplesmente nós estamos nos movimentando todo o tempo para cima e para baixo, dois empregos, três empregos e isso causa muito estresse. Eu sei que alguns anos atrás a gente não tinha a população que nós hoje temos, a quantidade de carro que hoje tem nas ruas, o tempo que demora para você se expostar. Então tudo isso é motivo de estresse. Imagine que quando uma pessoa faz para se direcionar em um trabalho só, já se estressa. Imagine você auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiros, todos vocês colegas. Eu sei porque eu também passei por isso. Então se eu estou dizendo hoje, eu estou dizendo aquilo que eu passei. Eu não estou dizendo exatamente coisas, experiência dos outros. Eu estou falando a minha experiência. E eu sei que hoje, depois de oito anos que eu não moro mais no Brasil, eu sei que as coisas agora estão piores ainda. Então por isso eu também resolvi falar para você. Eu resolvi ajudar você a desenvolver um projeto online diretamente da tua casa, assim como estou fazendo eu, assim como eu comecei da pouco tempo a desenvolver esse projeto. Lógico, gente, trabalhando paralelamente com o meu trabalho tradicional, que é o meu trabalho de enfermeira. Eu faço o meu trabalho de enfermeira no período da manhã, até umas duas horas da tarde, chego em casa, tomo o meu banho, descanso e simplesmente depois eu vou trabalhar no meu projeto online. Então assim, para você, colegas que estão aí procurando exatamente uma oportunidade, procurando um desafio, procurando uma forma de mudar de vida, procurando uma forma de ganhar um salário extra, de ganhar um ordenado extra para poder estar um pouco tranquilo e parar de se expostar tanto. É lógico, eu já falei e falo de novo. Eu não vou deixar o meu serviço de enfermagem, porque se eu procurei ganhar algum dinheiro extra, se eu procurei ter uma entrada extra, foi exatamente para isso. Para que eu trabalhe tranquilamente, para que eu dê assistência ao meu paciente, que ele merece, com o tempo que ele merece, tranquila, sem saber que eu tenho que me expostar para cima e para baixo. Porque quando eu chegar em casa, no momento que eu estiver tranquila, eu vou desenvolver o meu projeto diretamente da minha casa. Isso dá uma tranquilidade imensa, isso dá realmente, não te dá ansiedade. Você trabalha tranquilo, você vem para casa tranquilo, porque você sabe que o que você vai fazer é quando você chegar em casa, no horário que você decidir, no momento que você decidir. Não vai ser nenhum patrão, não vai ser ninguém que vai estar dizendo para você, senta ali, faz isso, faz aquilo. É você que vai decidir. Então, assim, como eu já falei para vocês nos outros vídeos, e eu vou falar de novo, eu trabalho como enfermeira, lógico, como eu já acabei de falar, e também trabalho com marketing de multinível e com marketing de afiliados. São coisas que eu nunca imaginei desenvolver. São atividades que nunca passou pela minha cabeça. Por quê? Porque eu sei que nós da área da saúde, nós temos esses paradigmas, são paradigmas, são crenças que a gente acredita que a única forma da gente trabalhar é na área da saúde. Gente, isso tudo é crença. Não é verdade. Nós podemos desenvolver qualquer trabalho. E se hoje você tem a oportunidade de aprender um outro tipo de atividade que vai poder te dar um ganho a mais, que vai poder te dar uma segurança financeira a mais para que você desenvolva o trabalho dos seus sonhos, o trabalho que te dá, né, que te realiza profissionalmente, que é o teu trabalho de enfermeira, por que não fazer? Por que não tentar? Hoje eu sei que no Brasil nós temos poucos, mas pouquíssimos profissionais da área da saúde que desenvolvem projetos online. Então, assim, que desenvolvem o marketing digital. Eu vou contar um segredo para vocês. O meu sonho realmente é unir o máximo de profissionais da área da saúde possíveis. Depois que eu conseguir estar passando para vocês o que está acontecendo comigo, ensinando vocês a ganhar dinheiro online, ensinando vocês a poder ter uma renda extra ali, quando vocês estiverem tranquilos, assim como eu vou estar tranquila, eu sei que nós poderemos desenvolver projetos os quais nós podemos estar ajudando os nossos pacientes e os familiares dos nossos pacientes. Eu sei que no Brasil, hoje, são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos materiais digitais na área da saúde. E o meu, realmente, o meu propósito é esse, de unir o máximo de colegas possíveis para poder fazer uma parceria maravilhosa para que podemos, poderemos, né, criar os nossos produtos, né. Em vez de fazer só ser, ser só afiliado, vamos também ser produtores. Então, esse é realmente o meu e, digamos que é o meu sonho e, com certeza, é uma das minhas metas, porque sonho é aquilo, é um, é simplesmente uma meta sem data. Quando você tem uma data, aquilo passa a não ser mais um sonho e é uma meta, porque você tem um determinado tempo para estar realizando aquele teu projeto. E, com certeza, eu tenho, eu tenho as minhas datas, eu tenho exatamente esse propósito na minha vida e eu vou realizar. Então, por isso, eu estou fazendo esse convite para você. Você que está aí procurando uma oportunidade, procurando realmente alguém que te apoie, alguém que esteja com você, alguém que esteja ajudando você, ensinando você aquilo que ela fez, aquilo que ela está passando e os resultados dela. Se você realmente aceita esse desafio, deixa escrito aqui da qualquer parte, eu quero, Marisa, que eu vou entrar em contato com você. Ou você me manda uma mensagem ou você deixa escrito abaixo do vídeo, que eu vou entrar em contato com você, com certeza, e vou estar falando, vou estar fazendo uma chamada, ou Skype, seja como for, e nós vamos poder fazer um projeto maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza que é uma coisa realmente maravilhosa, que poderemos fazer muitas coisas importantes juntos. Então, por isso, se você realmente aceita o desafio, se você está preparado para isso, se você está com vontade de se meter em jogo, se você está com vontade de abraçar essa oportunidade, então, deixa escrito aqui, eu quero que eu vou entrar em contato com você, ok? Aproveitando, vou deixar aqui os links das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, vou deixar aqui, por favor, entre, vai lá, dá uma olhadinha, deixa ali um gosto ou não gosto, não interessa, mas o importante é deixar a tua opinião, que com certeza, para mim, vai ser de muita valia, ok? Então, um beijinho no coração e até o próximo vídeo. Eu espero vocês. Tchau, tchau!